E em coletiva realizada agora há pouco no Ministério do Planejamento, o secretário-executivo Diogo Oliveira deu detalhes sobre contingenciamento como a continuidade do pagamento das bolsas dos Ciências em Fronteiras. O secretário ainda afirmou que o governo recomendou um contingenciamento de 1 bilhão e 700 milhões de reais para os poderes judiciário e legislativo e cabe a esses poderes acatarem a sugestão. Segundo Diogo Oliveira, o governo está confiante na aprovação da revisão da meta fiscal nesta quarta-feira pelo Congresso Nacional o que poderia eliminar o contingenciamento desta segunda-feira.